E aí pessoal, mais um vídeo do jogo World of Warship, agora com o cruzador nível 2, o Chester, e eu vou estar mostrando alguns upgrades que nós podemos fazer nesse navio, eu mostrei assim no último vídeo, mas caso você não tenha visto, eu vou estar mostrando aqui novamente, E aqui a gente pode aumentar assim, com esse upgrade, aumenta assim o alcance do tiro, então realmente vale a pena, aí você tem que pagar com estrelas e depois também com os créditos, vamos ver o que mais que a gente consegue fazer, Então, a partir do Chester a gente já consegue comprar os Destroyer, que é uma nova classe de embarcação, que são os Sampton 2, então ele já entra na categoria de Destroyer, Mas a gente precisa jogar mais com o Chester, conforme vocês estão vendo, o Sampton já é a partir de Destroyer, então a gente precisa jogar um pouco com o Chester, acumular experiência para a gente poder comprar novas embarcações, E vamos ver o que a gente consegue fazer, com isso aqui aumenta a quantidade de vidas, né, e também permite também defesa anti-aérea, né, então realmente vale a pena você fazer isso, e outro é esse aqui, vamos ver o que consegue, Aumenta também o poder do tiro, né, da artilharia, então vale a pena você fazer isso, então agora já estou, já comprei assim todos os upgrades disponíveis no cruzador, né, no cruzador, né, no cruzador, nível 2, Então vamos testar ele agora com todos os upgrades que comprei dessa embarcação, né, Aí estou jogando no modo Random, que é parte PVP, né, Player vs Player, e o mapa vai ser os Islands, Então no comecinho assim, eu estou mostrando assim os detalhes desse barco, realmente o nível de realismo desse jogo me faz surpreender, né, E olha assim o detalhe do céu, então gostei bastante, né, dos gráficos, Eu fico assim bem surpreso com o nível de realidade, então parece assim que eu estou olhando o céu de verdade, né, então, isso eu achei bem, bem legal, E aqui a nossa embarcação, Bom, vocês já conhecem o mesmo padrão, né, do, nesse mapa é simplesmente você tentar capturar a base inimiga, Ou você defender a sua base que está em verde e vermelho, né, Verde são pessoal da minha equipe e vermelho seria os inimigos, né, Então vocês podem ver que quanto mais distante os tiros eles vão bem dispersos, e aí, e acabei errando, né, É bom você utilizar essas ilhas para você utilizar como escudo, E outra coisa, né, vocês estão vendo que aparece assim uma névoa, né, Essa névoa assim vale a pena você utilizar quando vier assim aviões por perto, Então ele meio que camufla a sua embarcação, né, Mas nem sei porque eles utilizaram a parte de fumaça, pois aqui não tem nenhuma, nenhum porta-aviões, né, Mas, acho que o pessoal realmente não está sabendo usar, E nós estamos um pouco na liderança, né, do, do grupo, e, de quebra eu não acertei ninguém, né, Ih, eu estou errando muito, Vamos lá, vamos lá, ó, está vindo um torpedo, Ah, acertei, que beleza, Ai, caramba, Eu acabei reduzindo a velocidade, né, mas, vamos lá, Ai, tem que se atentar com umas ilhas, senão você fica encalhado, Uma vez encalhado assim, o risco de você morrer assim é rápido, né, Olha que filho da mãe, o cara, o cara brecou, Ai, cara, se não fosse a ilha, eu acho que já, eu já teria matado ele, ou eu também estaria morto, né, agora, Então, é bom você ficar usando a ilha para, para te proteger, e também ficar fora da linha de tiro, Agora, deixa eu fazer aqui uma curva, Aí eu começo a atacar novamente, Acho que eu vou reto, então já uso a próxima ilha como se fosse escudo, Vamos ver onde que eles estão, vamos lá, vou, 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 vou atacar esse aqui, Ai, ei, caramba, É, os de longe não dá, né, porque o meu tiro ainda não alcança, Deixa eu pegar o de trás, Ai, caramba, Ah, antecipei muito, acabei errando, Ah, vamos acertar gente, eita, estou errando, Ah, vamos, vamos lá, vamos lá, Aê, que beleza, Será que, será que isso acerta, eu acho que eu, acho que vai errar, Ah, acertei, que maravilha, Eu antecipei um pouco assim, eu acho que esse acerta, né, Não, errei todas, caramba, Vamos, errei, Ah, acertei, Nossa, está vindo vários torpedos, ele vai morrer, Pô, o cara desviou, Nossa, acho que só mais, só mais um, um ou dois tiros, ele morre, Aê, destruí, que beleza, Ainda tem um monte de inimigo assim, atrás da ilha, né, Então deixa eu me proteger por aqui, Porque se for lá então é risco de acabar morrendo, É, por enquanto a gente está na liderança, né, está 5x4, Eu vou atacar eles por trás, Ou será que eu vou pela frente, é, vou, acho que eu vou pela direita, aí vou fazer alguns tiros e eu volto pra me proteger, né, Ah, não, aquele é meu colega, acabei confundindo pela cor, né, aparece assim, rosa, mas, inimigo mesmo é o vermelho, vamos, Aê, acertei, que maravilha, será que alcança, vamos lá, vamos lá, não, acabei errando, Putz, é, aquele é meu amigo, né, Putz, acabei atacando meu amigo, acho que vou sofrer penalidade, ah, ah, foi mal, aê, acho que só mais, só mais dois tiros eu consigo matar ele, então tá 3x2 gente, Ah, só mais um tiro, só mais um tiro, aê, matei mais um, que beleza, agora só tem mais um, então tá 3x1, vamos caçar esse aí, esse aí é o último, Então tá caça, todo mundo atrás dele, aê, acertei, que beleza, olha os torpedo atrás dele, nossa, acertou, aê, então conseguimos vencer essa partida, né, com o cruiser, né, com todos os upgrades, É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, e valeu! Tchau, tchau! Obrigado.